Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da nossa série de Factions. Bom gente, ainda estamos car... carmando? Ainda estamos farmando, essa era a palavra que eu queria falar, falei tudo errado, meu Deus. Em claim fake e a gente tá começando a evoluir agora, na verdade a gente tá começando a ficar forte, né? É realmente forte aqui no servidor. Pulamos já a etapa de farmar Vaca, pulamos também já a etapa de farmar Zumbi e já estamos farmando Golem. E para ser sincero, a essa altura do campeonato já nem tem mais muito segredo. O que eu faço? A galera fica ali matando o Golem, eu ativo o Toggle Sneak, que é para mim ficar sempre de Shift, que tem nesse cliente que eu uso, né? Que é o Lunar, para poder ficar sempre de Shift, pega os drops do Barra Back na VIP e vendo os drops, mano. E a gente fica assim o tempo inteiro, farmando, farmando para conseguir ficar em top 1, tá ligado? O Golem tá começando a dar bom, mano, já tá começando a render uma grana bacana. Só que a única desvantagem dele é que ele ainda não tá dropando itens suficientes para ficar mais de um farmando, tá ligado? Então, isso tá dando uma demorada, assim, na evolução de conseguir money aqui no server, tá ligado? A gente tem que ficar matando, pegando o inventário de drop, dando Barra Back. E aí, por causa que ele não tá dropando muito ainda, demora um pouquinho para a gente começar a ficar com muita, muita grana mesmo. Mas daqui um pouquinho, talvez um ou dois dias, a gente já tá lá pela casa do 1 bilhão aqui no servidor, mano. Por causa que, pelo que eu tô vendo aqui sobre esse drop do Golem que tá agora, tá dando até que bom, mano. Daqui a pouquinho ele já tá bem OP. Bem, agora eu vou dar um cortizão aqui com vocês. Eu vou passar aqui algumas horinhas farmando. Tá bem de... já é quase de tarde, mano. Mas eu vou passar aqui algumas horas farmando para ver se eu consigo ajudar a FEC a evoluir. E assim que eu terminar de toda essa farmação aqui, eu vou mostrar uma printzinha para vocês de quanto money que me rendeu todo esse tempo farmando, beleza? Fechou? Então, é isso, gente. Até daqui a pouco. Até daqui o próximo corte. Bom, gente. Terminei de farmar. Não sei como que o editor fez para colocar aí na tela para vocês eu farmando. Mas o total que eu fiquei aqui na minha conta foi 25 milhões. Mas já passei um bom tempo lá vendendo aquele Iron e agora eu já tô com uma grana boa também. Depois da minha farmadinha, eu acho que não deve ter mudado muita coisa no ranking geral, mas não custa a gente dar uma olhadinha aqui, ó. A nossa FEC, então, tá em segundo lugar. E essa primeira colocação ali são os nossos aliados. Nós, no caso, somos a PVZ, estamos com 720 milhões, quase chegando aí a marca de 1 bilhão de money no server. E os nossos aliados também, mano. Estão no mesmo pique, no mesmo patamar que nós. Capitão da FEC acabou de mandar eu ir lá na VIP comprar a golem. Então, vamos aproveitar, né, mano, que eu já farmei tudo isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quantos spawners de Iron Golem vai dar para mim toda essa grana que eu farmei, cara. Foi tempo para caramba investido aqui. E, no total, eu consegui comprar exatos 14, mano. Nossa, bem que podia ser um número um pouquinho maior, um pouquinho menor, né, só para não ficar esse 14 aqui. Enfim, mas já é uma boa quantidade de golem, hein. Já vai aproveitar e somar também no nosso ranking total de geradores. E a gente vai continuar farmando aqui no nosso claim, mano. Por enquanto, tendo que vigiar, né, para ver se não vai aparecer ninguém aqui nos invadir do nada. E também continuar evoluindo, até ficar em top 1 no servidor, mano. A gente quer dominar aqui esse lugar. É, tirando a parte de ficar evoluindo, é basicamente isso que a gente faz, velho. Fica farmando golem, vendendo itens, às vezes defendendo a base, que a nossa base é um pouco focadinha por causa que ela é a borda, né. Daí todo mundo tem home aqui. E a galera fica ou vindo aqui de vez em quando toda hora colocar em combate ou toda hora querendo atirar PVP, mano. Eles pensam que a nossa base é a arena. Aí seguida de... Mano, todo o tempo, na real, toda hora fica aparecendo um que outro noobzinho aqui pra colocar a base em ataque, procurando PVP pra tirar PVP com a gente. E a gente passa o dia inteiro basicamente fazendo isso. Ou farmando ou tirando PVP, cara. Exceto quando não aparece, né, aquelas famosas invasões a claim fake que tá rolando ainda por enquanto, já que é o início do servidor. Ainda tá acontecendo esse tipo de coisa, cara. O que é bastante legal. Uma pena, uma pena mesmo que não tá dando pra fazer canhão, velho. Parece que a TNT tá um pouco bugada. Eu não sei, a água ou a TNT aqui no servidor, ela tá bugada. Daí não dá pra gente ficar fazendo canhão normalmente. Geralmente em invasão a claim fake. Ou é... tem que ser invasão a claim fake. Ou não tem, tá ligado? Por causa que o canhão aqui no servidor, ele é meio bugadinho. Não sei. Pelos meus testes, pelo que eu vi lá, segundo a nossa primeira tentativa de invasão, o canhão, o que tá bugado no canhão, eu acho que é a água. Ela não tá defendendo, não tá empurrando a TNT direito. Tem alguma espécie de erro na programação do plugin ou alguma coisa do tipo que tá impedindo a gente de conseguir fazer os canhão. Enfim, gente. Não quero ficar comentando muito sobre isso. Por causa que eu acho que já já vai ser resolvido. Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria pedir desculpa pra caso ele tenha ficado um pouco menor do que o de costume. É por causa que esse começo de servidor é bem maçante. Não tem muita ação mesmo. É mais ficar farmando e defendendo base, invadindo as bases. Essas coisas assim, bem normal que sempre acontece. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui. Um forte abraço, valeu, falou e eu fui.